Música Capes de Lajado é referência estadual em estrutura e metodologia de atendimento. Saiba mais sobre a peça de teatro que será apresentada logo mais em Lajado. Divulgados os resultados da Feira do Livro. Assinantes do Jornal Informativo recebem agora também a revista Bem Me Quer. O Informativo Notícias desta quinta-feira, dia 10 de setembro, começa agora. Música Boa noite. Após sete anos de atividades, o Capes de Lajado é referência estadual em estrutura e metodologia de atendimento. O órgão municipal participa do concurso nacional de talentos. Eu estava doente, estava com depressão, síndrome do pânico, estava dois meses em cima de uma cama, não conseguia levantar, até para ir assim tomar banho, tinha que tomar banho sentada, porque eu não conseguia ficar em pé. Aí depois que eu vim para cá eu melhorei, porque nem caminhar eu não conseguia. Eu descobri um monte de coisas, coisas boas, sabe? Muito boas. Se não fossem eles, eu estaria morta. Rejane e Giane são duas dos 1.200 pacientes cadastrados no Centro de Atenção Psicossocial de Lajado, o Capes. Criado há sete anos, o órgão atende em um prédio modelo construído junto ao Parque Professor Teobaldo Dic. A sua instalação no local chegou a gerar contratempos com defensores do meio ambiente e vizinhos. Hoje, a direção do Capes comemora os resultados positivos e o título de referência no Estado. Sim, eu poderia até dizer algumas frases assim, que o Capes foi implantado há sete anos atrás para substituir o modelo antigo de atenção à saúde mental. Qual era o modelo antigo? Era simplesmente encaminhar os pacientes para hospitais psiquiátricos. Não se fazia um tratamento, não se fazia um acompanhamento da família, um acompanhamento mais intensivo, como se faz hoje no Capes. Então, o Capes de Lajado se tornou referência, por isso nós faz mais de cinco anos que a gente não encaminha mais nenhum usuário do município de Lajado para o hospital psiquiátrico. Porque nós atendemos aqui, onde se baseia muito na humanização do atendimento, junto com a família, junto com a comunidade que cerca esse indivíduo que precisa de uma atenção e não de contenção e abandono e de levar para longe como se fazia antes. O uso de drogas deixa de ser um caso de polícia e recebe atendimento especial no Capes. Metade dos pacientes são dependentes químicos. Quando o Capes foi implantado, há sete anos atrás, a dependência química e o alcoolismo eram em torno de 10% dos nossos atendimentos no Capes. Hoje está igualado os atendimentos de dependência química e alcoolismo, são 50% dos nossos atendimentos. E isso nos preocupa bastante, é uma questão que tem que ser enfrentada também, não só no tratamento, mas tem que se fazer um trabalho preventivo, para evitar que cresça cada vez mais essa demanda. O Capes conta com médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e técnicos, terapeuta, pedagoga, além de estagiários da Unisc e agentes administrativos. A forma de atendimento prioriza a humanização. Estou gostando muito, eles são muito queridos para a gente, são pessoas especiais para nós. Cada resultado positivo é comemorado pela equipe. Agora, estão na expectativa da final de um concurso nacional que participam. O Capes, esse ano, se inscreveu num concurso do Ministério da Cultura, junto com o Ministério da Saúde, que se chama Louca Diversidade, onde nós vamos concorrer com uma música do nosso Capes. E quem canta essa música são usuários, parte da equipe, familiares junto também. Após encaminhar todo o material para o concurso, é esperar o resultado, que vai ser divulgado em outubro. Até lá, é cantar e dançar à vontade. Acompanhe agora o comentário do diretor-presidente da Rede Vale de Comunicação, senhor Oswaldo Carlos. Senhores telespectadores, todas as quintas-feiras, vamos aproveitar essa oportunidade para ler algum assunto que nos é enviado através da internet. O de hoje trata de um curso para 500 mulheres. Como o setor textil é de vital importância para a economia do Ceará, a demanda por mão de obra na indústria textil é imensa e precisa ser constantemente formada e preparada. Diante disso, o Sinditextil fechou um acordo com o governo para coordenar um curso de formação de costureiras. O governo exigiu que o curso deveria atender a um grupo de 500 mulheres que recebem a Bolsa Família. De novo, só para aquelas que recebem a Bolsa Família. O importante acordo foi fechado dentro das seguintes atribuições. O governo entrou com o recurso, o Senai com a formação das costureiras através de um curso de 120 horas-aula, e o Sinditextil com o compromisso de enviar o cadastro das formandas às inúmeras indústrias do setor que dariam emprego às novas costureiras. Pela carência de mão de obra, a ideia não poderia ser melhor. Pois bem, o curso foi concluído recentemente e com isso os cadastros das costureiras formadas foram enviados para as empresas que se prontificaram a fazer as contratações. E foi nesta hora que a porca torceu o rabo. Anotem aí, o número de contratações foi zero. Entenderam bem? Zero. Enquanto ouvi o relato, até imaginei que o número poderia ser baixo. Mas o fato é que não houve uma contratação sequer. Sem qualquer exagero, o motivo, simples, embora triste e muito lamentável, como afirma sem dó o diretor da Sinditextil. Todas as costureiras, por estarem incluídas na Bolsa Família, se negaram a trabalhar com carteira assinada. Para todas as 500 costureiras que fizeram o curso, o Bolsa Família é um benefício que não pode ser perdido. É para sempre. Nenhuma admite perder o subsídio. Sem negócio, repito, de forma uníssona, a condição imposta pelas 500 formadas é de que não se negocia a perda da Bolsa Família para trabalhar como costureira, só recebendo por fora, na informalidade. Como as empresas se negaram, nenhuma costureira foi aproveitada. Obrigado, senhoras e senhores. Divulgados hoje os resultados da sétima edição da Feira do Livro de Lajado, que encerrou esta semana. Confira os detalhes com Marina Faut. E a equipe do Informativo Notícias veio até a Unishop em conversar com os organizadores da Feira do Livro de Lajado, que encerrou nesta última segunda-feira, 7 de setembro. Somente nesta quinta, um balanço foi divulgado com informações sobre os livros mais vendidos, os gêneros mais procurados. E quem nos traz estas informações é o Thiago Deitos, que teve aí muito trabalho, já que cerca de 20 mil pessoas passaram por aqui nas últimas semanas, Thiago. Isso, exatamente. A gente teve um público muito receptivo, as pessoas compareceram, até em virtude do próprio feriadão, acho que deu um gás nesse evento. E foram os três dias que tiveram a maior quantidade de público, foram esses dias do feriadão. E nos 12 dias de feira, quantos livros foram vendidos? Foram vendidos cerca de 8 mil livros durante todo o festival, sendo eles aí os gêneros da infantil que puxou à frente. A gente teve aí quase 58% de venas na linha infantil e infanto. E entre os mais vendidos também, a gente tem aqui alguns exemplares. Então, nós temos história, autoajuda e também ficção. Ficção, exatamente. A gente teve os três gêneros, um de cada gênero, que fizeram o top da relação. E entre os nossos exemplares, aqui em cima da mesa, a gente também tem um exemplar que tu és o autor. Exato. Tem um livro sobre lajado, sobre a história de lajado, que esse ficou como os mais vendidos realmente do festival. Foi o primeiro mais vendido. A gente vendeu 120 exemplares desse livro. Confira a seguir mais detalhes sobre a peça Como Emagrecer Fazendo Sexo, que será apresentada logo mais em Lajado.